Da VF1, apresentar Nesker Comedy Se inscreva Like Oi, vocês estão vendendo hambúrguer? Não, estamos vendendo jaca Ai, ai, que tédio Oi, eu vim aqui fazer um pedido Pode fazer Bem, eu quero Sério? Pera um pouquinho, deixa eu pensar É só você me dizer alguma coisa Hambúrguer? Não Talvez eu queira, não sei Batatinha? Não sei Pede alguma coisa É Dá um pedaço de carne Que droga Ah não, mas isso daí tá muito caro Eu vou querer outra coisa Se quer outra coisa Vai no outro McDonald's Ai, ai, vou pegar uma coisa pra sair Vou pegar minhas coisas pra sair do trabalho Jimmy Oi, patrão, tudo bem? Eu ouvi você falar pros seus clientes que Pra dizerem, pra te chamarem por um apelido que chama Mac É isso aí, não pode? Não pode Vai se foda Senhor, pela última vez Nós aceitamos esse cupom Com uma batata frita média Mas isso não tá escrito em nenhum lugar Cara, tá escrito aqui atrás Tá escrito nos meus planfletos Tá escrito quando você entrou E se eu ganhar outro cupom de desconto e voltar aqui Você me dá a batata grande? Não, nós só aceitamos a batata média e um hambúrguer pequeno Olha, rapaz, se você não fizer isso eu te processo, cara Eu vou te processar Aqui é o McDonald's Não, aqui é o Jimmy McMurray Aí é o McDonald's Não, aqui é a casa do Jimmy McMurray Quê? Aí é o McDonald's Vai pra... E aí? Ah, oi Daniel, tudo bem? Vai pedir alguma coisa? Sabe, eu vou querer... Não, favor, favor, favor Tá, eu vou querer um hambúrguer Tá bem Você quer hambúrguer grande, pequeno? Tá, eu vou querer... Eu vou querer... Não tem hora! Um hambúrguer grande Tá bem Qual salada que você quer? Com pouca salada Ok Com queijo? Quer saber? Deixa, eu vou querer só um cookie Claro! Que tal o meu te matar agora? E com isso aí Dá pra eu ganhar um hambúrguer grande Nesse desconto? Eu me demito Fala pro cliente que eu me demito Tá bem Pois não, senhor É, fui obrigado a voltar a trabalhar aqui Cara, eu vou querer um hambúrguer muito com queijo Ah, eu vou querer com muito mais queijo do que o teu, cara Olá, bem-vindo ao McDonald's O que vocês vão querer? A gente quer tudo o que você tem Não dá pra nos... Não dá pra dar pra vocês Já que a fila é muito grande A gente quer tudo Ah, eu sou... Vai! Que droga, gente! Ai! Vocês não tem noção Do quanto que eu trabalho Pra poder fazer Ficar tudo limpo aqui Vocês... Dá o fora daqui Ai! Jimmy? Você tá bem? Sim, tá bem Só... Só foi um surto Um surto de raiva Ah, tá Nunca vou ser na morada dele Ai, é isso Daí é um assalto Passa tudo o que você tem Até os hambúrguer Ah! Dá o fora daqui, lazarento Meu Deus, Jimmy Você é muito preciso no Mac Obrigado Vai correr quando de novo Nas pistas? Eu sei lá Prefiro trabalhar aqui mesmo Tá E esse foi o Nascar Comedy Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, comentário Galera, tivemos de novo A aparição do número 27 Da McDonald's O nome dele é Jim Spencer Yeah! E também, galera Nós tivemos a aparição Do número 25 Da Coreia Né? Eu vou pegar ele pra vocês Falou, galera Beleza Gente, já apareci duas vezes Só que o Davi não me colocou No final do vídeo Culpei em ele e tal Não me culpa, não Ai! Então Galera Eu não trouxe O Número 25 da Coreia Deixa eu ver qual é o nome dele aqui Parece que o nome dele é Ken Ken Eu não sei É o número 25 da Coreia Eu não mostrei ele no final do vídeo Por causa que Aqueles outros vídeos lá Era só Um aviso Então É, ficou por isso aí Mer Então Dá tchau pra galera Tchau! Ok Com você, Brad Like! Ah, você pulou o meu aviso Eu tava aqui ainda E fui mal E aí E aí E aí